Olá pessoal, me chamo Pedro e hoje eu vou ensinar vocês a como consultar o seu saque do FGTS e nesse mesmo procedimento você atualiza os seus dados. Eu vou ensinar vocês então como prosseguir nesse procedimento de consulta e nesse procedimento você tem que fazer um cadastro aí para você conseguir consultar direto pelo site da caixa. O procedimento é bem simples, você precisa então dos seus documentos, da sua carteira de trabalho e também do número de telefone e e-mail. Então basicamente o que eu vou fazer, eu vou acessar o site oficial aqui da caixa você pode ver que ela é segura, tem toda a parte de segurança aqui embaixo, você pode ver com as certificações tem todo o número aqui de saque, o site é o oficial, se você quiser conferir se realmente é isso mesmo basta acessar qualquer tela aqui sobre a caixa, você pode ver que vai carregar normalmente então esse site segura, o link vai estar na descrição. você acessa esse site, vai até então a parte de saque emergencial, onde eu vou estar consultando o meu crédito acessar aqui ele vai redimensionar para uma próxima página onde eu vou estar digitando meu CPF ou até mesmo utilizar o número do NIS ou PIS PASEP no meu caso eu vou estar digitando meu CPF digitei meu CPF, eu coloco não sou um robô e vou em continuar ele vai estar identificando meu CPF e agora ele pede uma autentificação o que ele vai estar pedindo então? para mim acessar com a senha da internet que é o mesmo acesso que eu utilizo para tirar extrato da caixa se você não tiver esse cadastro ainda, basta você vir aqui, cadastrar ou esquecer a senha então eu vou vir aqui, cadastrar cadastrar minha senha ele vai levar até um outro site onde você deve fazer esse cadastro dentro desse site, eu vou estar digitando meu CPF vou marcar não sou um robô e ele vai habilitar para mim cadastrar ou esquecer senha então eu vou vir cadastrar todos os termos ele vai apresentar aqui para mim eu aceito, agora ele está pedindo o que? como eu já tenho um cadastro inicialmente ele está pedindo para mim recuperar uma senha agora eu vou fazer o procedimento então agora eu vou estar fazendo um procedimento com outro CPF para vocês verem como é feito o cadastro e agora pessoal ele vai pedir então para mim preencher o meu nome completo o nome da minha mãe, o nome do meu pai a data de nascimento e o meu RG esses dados é o padrão, você vai preencher normalmente os seus dados feito esse preenchimento, simplesmente eu venho aqui não sou um robô e vou confirmar por fim pessoal, ele vai pedir uma autenticação para você digitar o seu e-mail no seu e-mail vai chegar então uma mensagem onde você deve ativar a sua conta então você vai até o seu e-mail ativa a sua conta fez essa ativação, você vai precisar vincular então o número de telefone e vai chegar um SMS então no seu telefone feito essa autenticação de SMS simplesmente você já tem um cadastro aí de cidadão então agora eu já posso voltar para aquela outra tela e nesse momento você atualizou o seu cadastro aí dentro da caixa lembrando que pode levar algum tempo para eles atualizarem dentro da base de dados deles simplesmente eu volto então na tela eu vou preencher a minha senha que eu tinha feito então inicialmente lembrando que você tem que preencher uma senha válida depois que eu preenchi minha senha e apertei em continuar simplesmente ele vai mostrar o valor que eu já tenho disponível em minha conta no valor de 886,80 centavos então já tem a conta já tem então o valor e se você quiser desfazer esse crédito ou seja, você não quer que caia em sua conta ou você não quer que retire do seu FGTS você vem e solicita o desfazimento do crédito nesse caso aqui ele vai cancelar esse crédito que ia cair em sua conta e o valor fica retido então no seu FGTS se ficou alguma dúvida tá eu não consigo passar o processo completo por quê? porque eu já tinha um cadastro então com meu CPF e não tinha nenhum outro CPF para me apresentar para vocês se ficou alguma dúvida podem comentar aí que eu vou estar ajudando a todos, beleza? vocês podem ver que é um processo bem simples vou estar trazendo outras fontes a outros vídeos aí ensinando vocês de você fazer a atualização do seu cadastro para não ocorrer nenhum tipo de erro na hora de você receber pelo Caixa Tempo e é isso pessoal se gostou do vídeo né como eu disse deixa o like aí no vídeo para o vídeo subir e mais pessoas ter acesso então a esse conteúdo tá?